Chegamos novamente e o Esporte Sub-17 classificadíssimo as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 parabéns aos meninos, parabéns aos garotos assistiu o jogo, muita gente na Ilha do Retiro, muito torcedor, mais de duas mil pessoas foram acompanhar, foram prestigiar os garotos que no primeiro jogo na semana passada, lá na Fazendinha, lá na casa do Corinthians, empatarem 1x1 com o gol do Riquelme, o goleiro arranha também do esporte, pegando pênalti, e hoje com o gol do Isaac, zagueiro boa jogada ali do Cordeiro bola pra área ali e raspou, ficou naquela enrosca o Riquelme bate pro gol, o goleiro defende, sobra no Isaac, empurra pra dentro, sem emoção não é esporte, e o Esporte Clube do Recife Sub-17 agora vai encarar ou cruzeiro ou atlético, enfim parabéns aos garotos, parabéns aos meninos, que partida, partida de raça, partida de determinação partida de desempenho muito, muito, muito superior ao Corinthians, o Corinthians veio pra cá ficou assustado, uma, com o time com a determinação, com o empenho com o jeito de jogar, jeito do esporte jeito de sangue leoninos jeito de sangue exportando e é por isso que a gente tem que falar aqui e dar os parabéns aos meninos aos garotos tem alguns destaques no Sub-17 que a gente precisa colocar aqui na lateral esquerda o Cordeiro bom jogador precisa ser trabalhado com calma porque, claro que não é assim chegar, não tem que ser trabalhado com calma a gente sabe que a torcida do esporte, em geral é muito chata muito rígida crítica demais mas tem que ser trabalhado com calma porque o esporte agora tem aí joias pra se lapidar e chegar a profissional o quanto antes o Cordeiro tem o Charles Eduardo que disputou a Copinha a Copa São Paulo de Futebol Júnior na qual o esporte foi muito bem foi eliminado pelo Mirasol mas foi muito bem o Charles Eduardo que é aquele cara no Químico Sub-17 que desafoga aquele cara que sabe onde ir pra onde ir sabe encontrar um companheiro livre da marcação sabe cortar linhas um bom passe dar aquele passe entre linhas como a gente sempre diz no futebol é bom jogador também outro jogador que eu estou acompanhando e é muito bom é o Kedson 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 é o ponta-direita hoje jogou na ponta-esquerda do esporte e mora em Ninho aquele baixinho depois vocês pesquisam aí Kedson muito bom jogador também liso, liso, liso escorregadinho menino hoje deu uma caneta o cara soltou o braço nele se fosse ele não tinha muita paciência mas ele teve paciência maturidade de jogador a gente já vem daí né quando apanha calma pô deixa ele bater esse bestalhado assim e tem que ser assim mesmo e o Kedson é muito bom jogador um jogador muito muito, muito veloz tem explosão tem habilidade no contra um e é pro esporte lapidar é pro esporte começar a amarrar os contratos porque esses jogadores hoje apareceram no Esporte TV né o canal o PPV o da Globo então ó tá muita gente olhando o Corinthians mesmo olhando né então deixa os caras pra lá amar o contrato e vem fazer a história por aqui outro bom jogador também é o Fernandinho Fernandinho esse que saiu de jogo no segundo tempo mas é o ponta-direita do esporte do clube do Recife que chegou no futsal e o esporte já já colocou ele pro campo tem muita habilidade também é um jogador que tem um pra um bem massa pra gente acompanhar enfim o esporte todo os dois zagueiros também o Patrick e o Isaac o Isaac o Isaac o Marco Gomes o Patrick muito bom a parte defensiva do esporte e na lateral direita tem um jogador muito bom esse é um jogador que vai ter futuro no esporte e eu tenho certeza disso se não no esporte em qualquer outro clube mas vai ter futuro é o Ítalo Ítalo muito bom jogador a linha de 4 do esporte muito bem servida tem o Vitor Neves também que é o Volante tem vários outros jogadores que entraram ao longo da partida o Lima também que entrou era lateral direita entrou na lateral esquerda no lugar do Cordeiro enfim ainda tem o Riquelme o centroavante e o Riquelme que é centroavante hoje perdeu algumas oportunidades é normal mas tem que se lapidar tem que se preparar tem que se maturar para chegar nos profissionais do esporte o quanto antes são jogadores aí que são pérolas que são joias diamantes que o esporte está olhando com muito carinho hoje quem esteve na ilha também na ilha do retiro também foi o zagueiro Sabino esteve na ilha do retiro também acompanhando os meninos os garotos que se classificaram e agora é cruzeiro ou atlético qual melhor? qual melhor? e o esporte clube do Recife agora tende e tem essa missão aí de passar e passar e passar lembrando que o esporte já disputou uma final na sub-17 lá em 2018 não em 2016 se não me engano contra o mesmo Corinthians a final foi no Pacaembu o esporte perdeu mas enfim o esporte clube do Recife se classifica o esporte clube do Recife tira esse peso das costas e vai agora para as quartas de final da competição pelo esporte todo o esporte clube do Recife